Vamos relembrar então o nome de todo mundo? Deixa eu entrar aqui no globo.com barra BBB Pra gente falar o nome de todo mundo que vai participar. Ai meu Deus do céu Pra gente ir lembrando todo mundo, hein? Porque a gente tem que agora decorar, ainda mais esse ano que serão 26 pessoas, hein? É muita pessoa. Olha só Teremos a Lady Ellen, ela tem 26 anos, ela é transista e operadora de caixa de São Gonçalo Rio de Janeiro, Lady Ellen, meu povo, pipoca Camarote, MC Bin Laden, ele tem 30 anos Cantor, São Paulo, capital Temos o Maicon, que também é pipoca, 35 anos Cozinheiro escolar de Balneário Camboriú, Santa Catarina, esse que tá endividado A Yasmin Brunet, né? Que vai participar do BBB há 5 anos já Que ela tá confirmada em todo o BBB Finalmente entrou no primeiro BBB Modelo empresário, 35 anos, Rio de Janeiro Temos... Calma aí que travou Calma aí Lucas Pisani, 22 anos Música, ele é de Itaparica, na Bahia Temos a Denisiane, 29 anos Fisioterapeuta, Esmeraldas, Minas Gerais Temos o Marcos Vinícius Bonito Marcos Vinícius 30 anos, comissário de voo de Belém do Pará Temos a Beatriz, essa parece agitada, hein? Ela é vendedora, ela tem 23 anos, ela é de Guarulhos, São Paulo Mateus, 27 anos, estudante de Engenharia Agrícola De Alegrete, Rio Grande do Sul Vanessa Lopes, ela tem 22 anos Ela é criadora de conteúdo de Recife Temos também Nizam, 32 anos Executivo de Contas Internacional Ele é de São Paulo Ele que falou, né? Que herdou dívidas Herou dívidas do pai E que roubaram ele Perdeu tudo E que precisa recuperar tudo Se reerguer agora no BBB Temos Giovana 24 anos, ela é assistente social Ela é de Maceió Temos a Alane Bailarina e modelo Tem 24 anos Ela é de Belém do Pará Temos o Vinícius Rodrigues Esse aqui é Camarote, hein? Tem 29 anos Ele é um atleta paralímpico de Maringá E o Rodriguinho Camarote também 45 anos Cantor Bauru, de São Paulo Ele tem 5 filhos e 2 netas Olha só isso, gente O Rodriguinho Eu não lembrava dele Assim, na hora que eu vi os vídeos antigos dele Eu lembrei dele Tá muito diferente Fernanda 32 anos Gente, vai ser difícil decorar o nome dessa mulherada, tá? Mas essa Fernanda Ela parece muito com uma menina que eu trabalhei com ela Que se chama Fernanda Olha que louco Mas não é, né? Mas se parece muito com uma menina que já trabalhou comigo Chamada Fernanda Fernanda, 32 anos Ela é confeiteira e modelo Ela é do Rio de Janeiro, de Niterói Temos o Lucas Luigi Ele tem 22 anos Ele é vendedor e instalador de piso Ele é do Rio de Janeiro Capital E por último E nada menos importante Vanessa Godói Camargo 41 anos Cantora Goiânia Eu nem sabia que ela era de Goiânia Vanessa Camargo Meu povo Ai meu Deus do céu Essa é a minha maior expectativa Todo ano tem aquela expectativa maior Vai A gente fica doido Que o Tadeu interage com aquela pessoa Logo no programa de estreia Esse ano, pra mim É a Vanessa Camargo Essa pessoa Adela